Fala guerreiros, sou o Alessandro, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje mais vídeo que bizurado com vocês No vídeo de hoje, eu vim aqui pagar o bizu pra vocês aí Que estão na seleção complementar Agora em 2022 Estão quase servindo, quase entrando Pé dentro e outro fora aí, beleza? Hoje eu vim compartilhar com vocês um relato, um depoimento De um guerreiro que conversou comigo lá no servidor do Discord Inclusive, se você não tá no grupo do Discord aqui do canal Vou deixar aí no primeiro link da descrição, beleza? Pra você entrar lá, os guerreiros ficam lá discutindo Debatendo assuntos, beleza? Compartilhando como é que foi a situação deles E esse guerreiro compartilhou comigo Como é que foi a seleção complementar No quartel e na região onde ele foi Ele foi 4 vezes E na quarta ele foi dispensado Ele acabou sendo dispensado, beleza? Então, vou falar pra vocês aqui o que ele falou Sobre a seleção complementar dele Caso vocês se identifiquem ou foi bem parecida Deixa aí nos comentários, beleza? Rapaziada, ele disse que passou por tudo o que vocês passaram, né? Se alistaram, aguardou, foi na seleção geral Aguardou de novo, foi na seleção complementar Na primeira vez que ele foi na seleção complementar Ele disse que muitos guerreiros foram dispensados aí Por problema de saúde Ou seja, o guerreiro tinha um problema de saúde X Foi na seleção geral, né? Fez a inspeção de saúde na seleção geral Passou, foi lá Foi pra seleção complementar Porém, na seleção complementar Eles examinaram ali mais detalhadamente, né? Digamos assim E acabaram constando que tinha alguns problemas de saúde E alguns guerreiros foram dispensados aí Na primeira vez que ele foi, beleza? E aí fez lá algumas etapas Aguardou, assistiu uma palestra Ficou sentado na cadeira, né? Deu alguns documentos e tudo mais Foi a segunda vez Passou pra segunda vez, beleza? Deram a data e dia pra ele voltar A segunda vez Na segunda vez Pediram pra levar os documentos novamente Tudo mais Chegou lá Teve lá algumas orientações De um major que ele falou, né? O major deu algumas orientações Sobre o quartel e tudo mais Disse que tinha mais ou menos 300 a 400 guerreiros aí Pra 150 vagas, beleza? O quartel dele era grande 150 vagas é muito guerreiro, beleza? Então, nessa segunda vez, cara Algumas pessoas já pediram pra ir embora, beleza? Disseram que não era voluntário Inclusive, mano Ele disse que todas as quatro vezes que ele foi Sempre tinha gente perguntando E é o que eu falo pra vocês Quem aí quer servir? Aí, se você quer servir Você levanta a mão Aí eles perguntam também Quem aí não quer servir? Você levanta a mão E diz que não quer servir Pra você ser dispensado, beleza? Então, ele disse que essas quatro vezes que ele foi Sempre perguntava Toda hora passava o militar Perguntando quem é que queria Ou não queria servir, beleza? E aí, nessa segunda vez Alguns guerreiros pediram pra sair E outros guerreiros Acabaram sendo dispensados Por problema ou de saúde Ou por problema também de documentação, beleza? Fica aí o biso pra vocês, rapaziada Documentação acaba dispensando também Na terceira vez que ele foi Ele pediu Os caras, né? Os militares lá Pediram pra levarem comida Talher Levarem um short Que ia fazer o teste físico, beleza? E levarem também água Eu acho que foi, cara Uma garrafa d'água, beleza? Então, pediram pra fazer isso aí No teste físico, cara Que foi o terceiro dia Mais uma cambada de guerreiros aí Acabaram sendo dispensado, beleza? Então, de 300, cara Ele disse que já tinha uns 180 170 caras ali, beleza? Já tinha pouquíssimas pessoas Na quarta vez que ele foi, beleza? Na quarta vez que ele foi Disseram que já ia pedir aí A conta do banco, né? Pra deixar lá Sérgio de algumas documentações Já tava explicando a rotina do quartel Como é que funcionava E tudo mais, beleza? E do nada Simplesmente Do nada Ele foi dispensado Não falaram o porquê Não falaram o motivo Não deram explicação Simplesmente dispensaram E ele disse que Não tinha o que fazer, rapaziada Não tem o que fazer Não tem como recorrer Não tem como churumigar Não tem como gritar, beleza? Ele também não conhecia ninguém Dentro do quartel, beleza? Tava entrando sem peixe Eu vou chegar lá, beleza? Tava entrando sem peixe aí, cara E não tinha o que fazer, beleza? Acabou sendo dispensado Porém, nesse meio termo, né? Nesse meio tempo aí Que ele ficou dentro do quartel Ele fez lá Algumas amizades Conversou com grande parte Dos guerreiros que tava lá E, rapaziada Ele disse que A maioria Eu creio que todos, né? Mas A maioria dos guerreiros Que ficaram lá E não foram dispensados Junto com ele, né? Nessa quarta vez aí Era peixada, cara O que é peixada? Peixada é aquele jeitinho brasileiro De resolver as coisas, beleza? Ou melhor Se você quer trabalhar em algum lugar Você dá o currículo pra essa pessoa E essa pessoa te indica Lá dentro da empresa Pronto No quartel é a mesma forma, beleza? Então você fala com o cabo Com o sargento Com o tenente Com o major Com o coronel Sei lá, cara Com alguém que tá dentro do quartel aí Pra ver se ele consegue agilizar, cara Esse processo pra você Pra você entrar com uma facilidade a mais E não ser dispensado por qualquer motivo Igual foi desse guerreiro aí Infelizmente, beleza? O moral desse vídeo aqui é Não tem pra onde correr, rapaziada 2022 tá muito concorrido mesmo Várias pessoas querendo servir Por conta da remuneração Por conta do salário Afinal de contas Quem é que não quer começar Agora em 2022 Já recebendo salário? Todo mundo quer, né? Até eu, inclusive Porque esse canal tá desmonetizado Quem não queria, né? Eu queria tá recebendo salário aí Mas enfim, né, cara? Então todo mundo tá querendo aí Começar a trabalhar Pra receber o salário E isso tem por conta da concorrência, cara Isso acontece por conta da concorrência, beleza? E não adianta falar Ah, eu vou entrar por meritocracia própria Eu vou entrar porque Eu sou bom, não sei o que Rapaziada, eu sempre paguei o biso pra vocês Que você tem que ter saúde Tem que tá com a profissão em dias aí, né? Tem uma profissão Tem uma função Tem uma experiência Tem uma habilidade, né? Pra poder desenrolar lá dentro do quartel Porém, isso tudo, cara Você precisa de um empurrãozinho Tá entendendo o que eu quero falar? Você precisa de um peixado Pra ó, esse aqui é meu, cara Tem como segurar ele pra mim? Preciso, cara Não tem pra onde correr E se você não faz O seu coleguinha que tá lá dentro Ele faz O outro vai fazer O outro também vai fazer E acaba você sendo dispensado Porque você não fez, beleza? E, infelizmente É assim que funciona O sistema, beleza? Quem disser que não é assim Tudo bem, cara Tranquilo, beleza? Agora, quem tá passando na prática aí Tá vendo o que eu tô falando, beleza? Eu sei que existe também As exceções, beleza? Principalmente de quartéis Tem quartéis aí Que você consegue entrar Por meritocracia Mano, você não conhece ninguém Nem nada lá dentro do quartel Mas por você ser um cara desenrolado Ou ter um currículo bom, né? Você consegue entrar Porém, é uma exceção aí Que eu não sei nem saber Quais quartéis que funcionam assim Hoje em dia, beleza? Porém, pra ter peixe aí Todo mundo tem E você consegue entrar Com uma facilidade a mais, beleza? Moral do vídeo Entre com peixe, cara, beleza? Rapaziada Ter peixe não é coisa do outro mundo Você não tá fazendo nada de errado Não, cara Você só tá agilizando a sua parte Porque você quer Entrar no serviço militar obrigatório Você fala com alguém lá dentro Pra poder aí Desenrolar pra você É simples, beleza? Tem gente aí que tem preconceito Tem gente que fala besteira Enfim, cada um, cada um Deixa nos comentários aí Se a sua seleção complementar Foi dessa mesma forma Ou não foi E o que você acha Sobre o peixado, beleza? Então, por mim, cara Eu quero que todo mundo sirva Todo mundo mesmo Principalmente vocês aí Que estão aqui no canal, né? Diariamente assistindo os vídeos Acompanhando aí Pra pegar os bizus, beleza? Por mim, todo mundo passava aí Pelo serviço militar obrigatório Pra ter essa experiência aí Do militarismo Pra poder ter essa doutrina Essa disciplina Ver o que é hierarquia Enfim, ter a história pra contar, beleza? Esse é o vídeo de hoje, beleza, rapaziada? Então, deixa o like aí Pra fortalecer Se inscreva no canal Caso não for inscrito E, rapaziada Pra finalizar aqui, beleza? Tô me recuperando ainda do canal Certo? Tô ainda desmotivado Pra fazer vídeo e tudo mais Acho que vocês perceberam Mas, logo, logo Tudo vai dar certo Se Deus quiser, beleza? Tamo junto Faixa Abraço Progresso Sempre fui! Tchau Tchau Tchau